Fala pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos ao canal Finanças 101. Aqui é o professor José Marcos, já deixe seu like no vídeo, ative o sininho para receber nossas notificações e siga o nosso canal. E na videoaula de hoje, a gente vai entender dentro do escopo de teoria dos jogos, quais são as diferenças e implicações de um jogo finito, ou seja, o jogo acaba, tem fim, tem um número pré-determinado de rodadas, e de um jogo infinito, ou seja, que não acaba, os jogadores sempre estão tendo que decidir e conviver entre si. E a gente vai ver que a principal implicação dessa diferença de jogos finitos e infinitos é em relação ao comprometimento entre as partes, a cooperação entre as partes. Um jogo que tem fim, conforme ele vai se aproximando do final, as partes tendem a não cooperar entre si. O jogo vai se aproximando do final, as partes tendem a trapacear ou não trapacear, simplesmente elas estão buscando o seu próprio interesse. Já no jogo infinito, é igual um relacionamento, uma vez que a gente sempre vai ter que conviver com aquela outra pessoa, com aquela outra parte, a tendência, como a gente vai ter que ver aquela pessoa no dia seguinte, é que a gente coopere mais com aquela determinada parte, com aquele determinado competidor. Vamos ver se é isso mesmo que acontece? Uma ótima aula! Vamos ver esse jogo aqui, ó. Empresa A ou Empresa B, elas podem optar por praticar preço alto ou preço baixo. Então, aqui nós temos a Empresa A praticando preço baixo e preço alto, Empresa B praticando preço baixo e preço alto. Então, vamos olhar do ponto de vista da Empresa A primeiro. Se a Empresa B escolher preço baixo, o que a Empresa A faz? Faz preço baixo também ganha 10 ou pratica preço alto e perde 50? E aí? Empresa B optou por fazer preço baixo. O que a Empresa A faz? Preço baixo ganha 10 ou preço alto e perde 50? Escolheu preço baixo. Preço baixo. E se a Empresa B optar por preço alto? A Empresa A faz preço baixo e ganha 100 ou faz preço alto e ganha 50? Preço baixo. Preço baixo. A A tem estratégia dominante? Sim. Com certeza, sempre vai fazer preço baixo, independente do que a B decidir. A sempre vai baixar preço. A estratégia dominante dela. A B tem que ter essa leitura para tomar as decisões dela. A Empresa B, vamos ver para a Empresa B. Se a Empresa A optar por preço baixo, o que ela vai fazer? O que a Empresa B vai fazer? Preço baixo também ganha no 10 ou preço alto e perde 50? Vai fazer preço baixo, né? E se a A escolhe preço alto, o que a B faz? Pratica preço baixo, ganha 100 ou pratica preço alto para ganhar 50? Preço baixo. Preço baixo também. A B tem estratégia dominante? Também tem. É isso aí, também tem. Vai ser sempre praticar preço baixo, independente do que a A decidir. Aqui o NASH está fácil, né? Se as duas têm estratégia dominante, a junção das duas vai dar o NASH. Pronto. Qual que é o melhor dos mundos para as duas? As duas praticarem preço alto, concorda? Seria o ideal para elas. O que elas podem fazer para as duas cobrarem preço alto? O que vocês sugerem aí? O que as duas poderiam fazer para praticar um preço alto? As duas ganham, né? Em vez de cada uma ganhar 10, cada uma poderia ganhar 50. O problema é que aqui não é NASH, né? Por exemplo, dado que a Empresa B escolheu preço alto, a Empresa A tem incentivo de mudar para preço baixo? Tem. Já era. Já não é NASH. Dado que a Empresa A escolheu preço alto, a Empresa B tem incentivo de mudar para preço baixo? Tem. Também não é NASH. Certo? O que elas poderiam fazer para tentar as duas praticarem preço alto? E aí? Que sugestão aí? Eu sou a Empresa A, vocês são a Empresa B. A gente está praticando preço baixinho no mercado. O que a gente poderia fazer para chegar a uma conclusão que é melhor para os dois praticar preço alto? E aí? Que a gente manter a palavra, né? O que faria com que a gente migrasse para cá e chegasse aqui em preço alto? Nós dois juntos. Eu e vocês. Hoje, eu e vocês praticamos preço baixo. O que faria com o passar do tempo a gente passar a praticar preço alto? Não é lucro. Perfeito. É por aí mesmo. O que iria acabar acontecendo? Olha só a perguntinha que vai vir aqui, ó. E se esse jogo fosse repetitivo? Vamos começar com um número infinito de rodadas. Não acaba. Então, a gente vai tomar essa decisão primeira rodada. Você ganhou 10 e eu ganhei 10. Segunda rodada. A gente vai fazer nossas escolhas. Aí, dependendo das nossas escolhas, a gente vai chegar num valor. Terceira rodada e assim vai. Ia chegar o momento que ou eu ou você, a gente ia acabar arriscando. A gente ia fazer o seguinte. Ó, eu vou chutar e jogar o preço alto aqui. Aumentar meu preço. Vamos ver como que a outra pessoa responde. Aí, eu ia deixar meu preço alto por algum período. Para ver se cai a sua ficha. Não caiu? Eu volto para o preço baixo. Em algum momento da vida, você poderia aumentar o preço. Para ver se cai a minha ficha. Imagina que cai minha ficha e eu aumento o meu preço também. Concorda-se que se o jogo não acabar, em algum momento da vida a gente ia acabar cooperando? Sim. Então, para um jogo infinito, que não tem fim, ele ia favorecer a nossa colaboração. Em algum momento da vida, a gente ia acabar chegando à conclusão que é melhor eu e você cobrarmos preço alto. E aí, a gente manteria o nosso preço alto. Então, para jogos infinitos, o equilíbrio, ele vai tendendo ao ideal para as partes. O bem-estar para quem está competindo, para quem está jogando. Agora, e se o jogo acaba? Então, a gente vai ficar nesse mercado por 12 meses. A gente poderia colaborar em algum momento. Mas o que acontece na última rodada de qualquer jogo? Você está jogando baralho. O que acontece na última rodada do seu jogo de baralho? Você vai dar roubadinha ou não vai dar roubadinha? Na última rodada do jogo, não vira tudo ou nada? Sim. Na última rodada do jogo, vira tudo ou nada. A tendência é as partes não colaborarem na última rodada do jogo. O que vai acontecer se um dia alguém souber que a Terra vai explodir amanhã? Então, aparece no Jornal Nacional. Atenção, um asteroide vai colidir com a Terra e amanhã todos estaremos mortos. O que vai acontecer? O mundo é a última rodada do jogo da sua vida. O que vai acontecer? O que você, por exemplo, faria se só tivesse um dia de vida? Ou se só a última rodada amanhã do seu jogo da vida, o que você faria? Ou o que você acha que as pessoas fariam na última rodada de um jogo da vida, por exemplo? É, professor, não sei, mas acho que cada um ia tentar fazer isso tudo um pouco. Tipo o quê? Sei lá, tipo, ver amigo, ver família, não sei. O que mais? Quando tem esse negócio de enchente e falam que vão acabar com um monte de coisa, o que a galera faz? Provavelmente, se divulgarem uma informação que o mundo vai acabar amanhã, vai ter pessoas invadindo o supermercado, hotéis de luxo. Pra aproveitar, né? Tentar fazer o que você nunca fez na vida nesse seu último dia. É isso que vai acabar acontecendo. Óbvio, a gente vai dar adeus pros nossos queridos e também vai tentar curtir a vida doidado. Nossa, eu nunca fiz isso. Meu último dia? Vou fazer. Você vai ter uma ação zero colaborativa. Você vai olhar pro seu umbigo, depois de dar adeus pros seus queridos. Ou antes, não sei. Nas últimas rodadas de tudo, pras empresas também, no mundo corporativo, a gente tende a não cooperar. A gente tende a ter um comportamento mais egoísta. Então, quando o jogo acaba, nas últimas rodadas, a gente tende a ser xaropinho. A gente tende a não cooperar, tá? Quando o jogo não tem fim, a gente sempre tá colaborando. Sempre tende a colaborar, certo? Então, tem uma mudança de comportamento dos participantes. Quando o jogo acaba e quando o jogo não acaba. O fato do jogo ser infinito leva a uma maior cooperação, tudo bem? Agora, quanto tempo vai demorar num jogo infinito pras partes colaborarem? Hum... Aí vai depender de um monte de coisa. Vai depender do histórico, vai depender da reputação, vai depender das punições. Como que a gente pune, como que a gente retalha quem fura um compromisso? Mas um jogo infinito, um jogo repetido, um jogo repetitivo, que ele é repetido em determinadas vezes, a tendência é que realmente haja uma maior cooperação, tudo bem? Agora, pra jogos que terminam, ou seja, ele é repetido em um número determinado de vezes, uma, duas, três, o que seja, mas ele tem final, certo? A tendência é que na última rodada as partes não cooperem. Até porque não tem como te punir, né? Você tá na última rodada de um jogo, você teve um comportamento egoísta, eu não tenho como fazer uma vingancinha com você. Eu não tenho como te punir, retalhar. Acabou, é tudo ou nada na última rodada, certo? Mas aí você pode pensar, bom, se o cara vai roubar na última rodada, se ele não vai cooperar na última rodada, não há porquê você cooperar também na penúltima, né? Porque se você já vai dar roubadinha na última, a penúltima acaba virando a última. Então você roubaria também na penúltima. Se você continuar o raciocínio, você sempre não vai cooperar na última rodada cooperável, vamos dizer assim, nunca haverá cooperação. Mas não é o que a experiência mostra, né? Em geral, quando a gente analisa resultados de jogos que tem final, de fato, você tem uma cooperação em um determinado momento, aí nas rodadas finais, o comportamento colaborativo, ele acaba se evadindo. As pessoas começam a ser egoístas, vamos dizer assim. Não egoístas no mau sentido, mas elas estão buscando o benefício próprio. Ó, não colaboração, vai, no caso. E essa competição e essa rivalidade de preço e quantidade, ela é um processo dinâmico, ela é um processo contínuo, não é algo estático. A gente decide só pensando na gente e acabou. Não! É um processo interativo, com ação e reação. A concorrência dentro de qualquer mercado, ela pode se dar em preço, quantidade e qualidade dos produtos e serviços ofertados. Mas no oligopólio, a gente tem que lembrar que a qualidade dos produtos e serviços, ela é similar ou idêntica entre os ofertantes, entre os produtores, entre os vendedores. Então, o consumidor, ele acaba muitas vezes entendendo que os produtos oferecidos aí são substitutos entre eles, pela sua similaridade. Então, nesse mercado, as decisões que são tomadas, elas vão afetar o tomador daquela decisão, o seu futuro, e também vão afetar o futuro, o destino dos competidores, dos concorrentes, e vice-versa. O que o seu concorrente decidir vai afetar o futuro dele e também o seu, nesse processo dinâmico, nesse processo estratégico. Então, quando a gente fala durante um período de tempo, no longo prazo, quando duas empresas rivais, duas empresas competidoras, estão atuando nesse mercado por muito tempo, por muitos anos, há maior chance delas cooperarem, seja em preço, seja em quantidade, porque elas se conhecem, têm histórico, têm reputação criada. Elas sabem que se uma empresa não cooperar, a outra também não vai cooperar e as duas vão perder. Então, elas vão criando essa casca, elas vão criando esse aprendizado com o tempo. Nesse processo dinâmico, estratégico, de uma decidir alguma coisa e a outra retalhar, elas vão aprendendo e vão percebendo que o melhor a ser feito, o melhor a ser decidido, naturalmente, é a cooperação. Porque isso vai fazer com que o resultado dela seja ótimo. Mesmo ambas tendo incentivos para não cooperarem. A gente viu que individualmente seria melhor elas não cooperarem, mas com o passar do tempo, não cooperando e sofrendo os efeitos da não cooperação, elas podem acabar cooperando. E como a gente mencionou, quanto menor for o número de empresas competindo nesse mercado, quanto mais concentrado esse mercado for, a coordenação e colaboração fica facilitada. É melhor combinar, é mais fácil combinar, sinalizar as coisas, as decisões, estratégias, com uma empresa do que com dezenas de empresas concorrendo nesse mercado. A coordenação e colaboração, cooperação, fica mais fácil quanto mais concentrado esse mercado for. Quer ver um exemplo? Olha só do que a gente está falando aqui. Se uma empresa diminui o preço ou aumenta a sua quantidade, o que vai acontecer? Visando aumentar seu lucro, óbvio, o que vai acontecer? A sua participação de mercado vai subir no curto prazo. Só que a empresa B vai deixar barato? Não, né? Ela não está sozinha nesse mercado. A empresa B está concorrendo com ela. A empresa B vai recalhar, vai se vingar. Ela vai acabar para não perder o share, para recuperar esse share perdido, esse market share da participação de mercado perdida, ela vai acabar reduzindo seus preços também, ou aumentando sua quantidade, certo? Isso vai fazer com que ela recupere a sua participação de mercado, aumentando sua participação de mercado, roubando o share da A. E aí as duas voltam a ter o mesmo patamar. A empresa A volta ao posto anterior. Só que qual que é o problema agora? As duas estão no mesmo lugar do que elas estavam antes, só que as duas empresas estão com preço menor. As duas empresas vão ficar em pior situação. então com o tempo operando por muito tempo juntas, elas vão percebendo que é melhor nem a empresa A nem a empresa B abaixarem o preço, porque se elas estão competindo por muito tempo, é melhor elas não entrarem em guerra de preço e as duas vão ter um lucro maior. Porque elas sabem que se uma abaixar o preço a outra vai acabar recalhando. E as duas vão ficar na mesma situação, só que com preço pior, né? Ter o mesmo market share, só que com preço pior. A situação delas vai piorar. Então resumindo esse contexto, esse cenário que a gente escreveu, se todas as demais variáveis permanecessem inalteradas, tudo mais constante. As empresas prefeririam que os preços estivessem mais próximos do nível de um monopólio do que dos níveis alcançados sobre a concorrência perfeita. Óbvio, elas querem o maior preço possível. Só que qual que é o ponto aqui? Num oligopólio, os compradores, o mercado, eles vão ver os produtos e serviços de cada empresa como substitutos para os produtos e serviços das demais empresas. Porque os produtos, a oferta aqui, ou ela é muito similar, ela é similar, sem grandes diferenciações, ou ela é idêntica. Então qual que é a consequência disso? Os consumidores vão fazer suas escolhas com base em preço. Do ponto de vista das empresas, elas poderiam subir o preço e faturar muito mais, só que a gente viu que isso aqui vai exigir coordenação, cooperação, colaboração, porque individualmente elas não têm incentivo de fazer isso. E se as empresas acabarem competindo sob a perspectiva estática, objetivando, reduzir o preço ou aumentar a quantidade, visando aumentar o lucro próprio, no longo prazo elas vão ser retalhadas e vão ter um lucro menor no final das contas. Então qual que é a conclusão? No longo prazo seria interessante que elas cooperassem, seja em quantidade, seja em preço. Concordar, aí formalmente elas vão perceber que fixar preços acima do nível competitivo é o melhor que elas têm a fazer. Quanto mais próximo do preço do nível de um monopólio seria melhor para elas. E no mercado competitivo dinâmico vale a regra da ação e reação. Você não está sozinho nesse mercado. Então a pergunta, existem condições sobre as quais uma empresa possa não desejar superar o corte de preço ou aumento da quantidade dos rivais? Então lembremos da regrinha de ação e reação. Tudo que você fizer no mercado vai ter uma reação dos seus concorrentes que vai acabar te afetando de volta. Então se cada empresa buscar seu lucro máximo de maneira racional, inteligente, abaixando seu preço ou aumentando sua quantidade para aumentar seu lucro, ela vai perceber que essa ação vai causar um efeito considerável nos concorrentes. Os concorrentes vão ser afetados e aí vira um joguinho de xadrez. É inútil supor que eles aceitarão a sua decisão de maximizar seu lucro e fazer com que eles perdam o lucro sem retaliação, sem vingança, sem nenhuma reação porque você acabou impondo perdas a eles. Então literalmente funciona como um joguinho de xadrez, como uma estratégia mesmo. um jogo. O que você faz vai ter efeito nos seus concorrentes e eles vão reagir. Então qualquer movimento estratégico que eu faço no mercado eu tenho que pensar no futuro, nas próximas rodadas, o que meus competidores vão fazer. Então, por exemplo, se eu decido como dono de uma empresa cortar preço ou aumentar minha quantidade, inevitavelmente as outras empresas vão retalhar, vão se vingar, vão abaixar o preço ou aumentar a quantidade também e o lucro resultado de todo o mercado vai diminuir no longo prazo. Se a gente perceber isso, pode demorar muito, pode demorar pouco, mas se a gente perceber isso, e o mercado produtor perceber isso, ninguém para cortes porque o lucro de todo mundo vai cair. E no longo prazo, o resultado vai se aproximar de um acordo monopolista entre eles, do cenário mais próximo de um monopólio. Aí vai depender de vários fatores, né? O nível de rivalidade, o grau de concorrência, o nível de diferenciação dos produtos, o grau de punição que é feito sobre as empresas que acabam não cooperando, enfim. Mas temos que entender que isso aqui é um jogo estratégico e dinâmico, ação e reação. E aí, outro motivo, que é porque jogos repetitivos, jogos infinitos, a tendência é que a gente atinja uma cooperação é por conta da estratégia que comumente é adotada de Tits for Tets. É a expressão em inglês para olho por olho, dente por dente. O que acontece no Tits for Tets? Olho por olho, dente por dente. A gente replica o que você faz. A gente replica o comportamento dos nossos competidores, dos nossos oponentes. Então, se você não se comprometeu comigo, eu não vou me comprometer com você. Eu vou adotar o mesmo comportamento que você teve com você mesmo. Se seu concorrente não cooperou, eu não coopero. Se ele cooperou, opa, eu coopero. Então, essa estratégia de retaliação, de revidar, o que vai acabar acontecendo? Igual Gandhi fala, Mahatma Gandhi, ele fala, de olho por olho, dente por dente, o mundo acabará cego e sem dentes. Então, de tanto a gente se retalhar, eu replicar o que você faz, você replicar o que eu faço, em algum momento da vida, para jogos infinitos, a gente vai acabar cooperando. E é realmente isso que acaba acontecendo quando a gente faz isso. No começo, a gente começa bonzinho cooperando, certo? Aí, algum jogador, algum competidor que é mais hostil que fura esse acordo e não coopera, ele é punido, ele é retaliado e, com o passar do tempo, vai voltando a ter uma cooperação por conta desses efeitos da retaliação. O mercado, no jogo infinito, ele acaba percebendo ou pode acabar percebendo que é melhor todo mundo adotar preço alto, por exemplo, em vez de ficar fazendo guerra de preço. Por exemplo, aí é uma questão de tempo e questão dos efeitos da retaliação. Qual a severidade de uma punição para um comportamento não colaborativo e quanto tempo demora para as empresas perceberem que haveria um bem comum melhor do que aquele equilíbrio de Nash que a estratégia dominante guiaria a elas. Então, se as empresas estão se preocupando com lucros futuros e se o jogo não tem fim, é repetido indeterminadamente, em algum momento elas vão começar a colaborar para evitar essa retaliação. Tudo bem? Então, essa estratégia olho por olho, dente por dente, tido por tete, acaba em algum momento levando um jogo infinito, um jogo repetitivo, levando uma colaboração aí, a colaboração possível. Beleza? Porque eu sei que ele vai me retalhar. Então, para que eu vou reduzir o preço? Se ele vai reduzir o preço também, nós dois vamos perder. Vamos nós dois deixar o preço elevado. Pronto. Então, para resumir, a estratégia tido por tete, olho por olho, dente por dente, é como se os participantes, se os jogadores, se os competidores aprendessem a cooperar, a colaborar, na porrada mesmo. Depois de muito tempo não colaborando, não cooperando, apanhando e batendo um do outro, depois de tomar tanta porrada, sofrer com essa competição ferrenha, eles aprendem com o passar do tempo num jogo infinito, repetitivo, que para eles o melhor cenário é a cooperação, é a colaboração. Tá certo? Que ambos ficariam melhor nessa situação de cooperação, de colaboração. Beleza? E aí, um exemplo disso foi a guerra de preços na indústria de cigarros. Na década de 80, 90, era um dos setores mais concentrados aí. Dispultados pela BAT, British American Tobacco e a Philip Morris, né? Então, enquanto a British American Tobacco tinha 70% market share, Philip Morris 30%. Aí, o que aconteceu? O Philip Morris reduziu o preço em 40%. A British American Tobacco retalhou, reduziu o preço também em 50%. Essa guerra de preços durou cerca de dois anos. De fato, aumentou a venda de cigarros, o que é ruim para a sociedade. Mas, posteriormente, elas perderam muito resultado. Muito resultado. Elas mantiveram o market share delas, porque teve a retaliação, só que o lucro caiu, né? Porque o preço estava menor. Aí, o que aconteceu? Elas começaram a sinalizar, serem mais transparentes de acordo com a estratégia de preço, seus movimentos, para sinalizar que não é vantajoso abaixar preço, para ajudar a coordenar as ações, certo? Para evitar essa guerra de preço aqui. Para manter o preço delas mais elevado. E nesse contexto, que tipo de estrutura de mercado facilita a cooperação entre os agentes, entre os jogadores, entre os competidores? Que tipo de características de mercado ajudam as empresas, os competidores terem uma atitude mais cooperativa, por exemplo, em relação a preço? Aqui a gente vai ver que quanto mais previsível, mais padronizado for o comportamento entre as decisões dos competidores, dos jogadores, mais fácil é a cooperação, mais fácil é a colaboração, a coordenação das atividades entre eles. Igual nossos relacionamentos pessoais, quanto mais previsível é o comportamento dos nossos amigos, quanto mais previsível são as decisões e comportamentos dos nossos familiares, nossas namoradas, nossos namorados, mais fácil fica a gente colaborar, a gente coordenar nossas atividades. Então, por exemplo, quando o mercado é altamente concentrado, ou seja, tem poucos participantes no mercado, isso facilita a colaboração, a cooperação. É mais fácil combinar e coordenar atividades com poucos agentes do que coordenar atividades com muitos agentes. As simetrias das empresas, ou seja, as empresas têm características, comportamentos diferentes. Isso vai prejudicar a cooperação, a colaboração, a coordenação de atividades. A coordenação, por exemplo, da definição de preço fica mais difícil porque as empresas são diferentes entre si, os competidores são bastante diferentes, eles vão pensar de maneira diferente, os incentivos são diferentes. Então, por exemplo, grandes empresas têm determinado nível de incentivo, elas até podem ter espaço para cooperar mais e pequenas empresas são mais apertadas em termos de margem, têm menos market share, então elas podem ter um incentivo maior aí para tentar ganhar share de fazer reduções de preço, para justamente tentar ganhar mercado, para conseguir crescer, ganhar tamanho aí, ganhar escala. Quando a gente tem uma alta concentração de compradores, consumidores nesse mercado, o mercado é muito concentrado, mas a parte dos consumidores tem poucos compradores para aqueles bens e para aqueles serviços, isso também vai prejudicar a colaboração, a cooperação, a coordenação de atividades, porque você reduz muito o número de interações entre fornecedores, vendedores e compradores. Ou seja, se alguém está desviando o comportamento aí, se alguém, por exemplo, não está cooperando, é mais difícil identificar isso por conta dessas interações serem um pouquinho menores e obviamente fica um pouco mais difícil você identificar e retalhar esse cara. Quando os pedidos que são feitos nesse mercado não são uniformes, que a gente dá o nome de pedidos LAMP, isso também vai prejudicar a coordenação, a cooperação entre os agentes econômicos, porque reduz a previsibilidade, reduz a frequência da interação entre os concorrentes, entre os competidores e pelo fato dos pedidos não serem uniformes, não terem intervalos de tempos recorrentes e uniformes aí entre os pedidos, fica mais difícil também de você determinar um padrão para você retalhar, para você punir quem não está colaborando em relação, por exemplo, a preços e outras decisões corporativas. Sigilo nos contratos e nos termos de precificação, nos termos de preço ou sigilo nas estratégias em geral. Isso também vai prejudicar a cooperação, a colaboração, a coordenação de atividades. Uma, porque é mais difícil de você detectar quem não está colaborando e punir os agentes que não estão colaborando. É mais difícil de você monitorar o que está acontecendo, porque tem termos sigilosos ali no contrato. E outra coisa, quando tem segredos, vamos dizer assim, sigilos em alguns termos, aumenta a probabilidade dos competidores terem más interpretações da sua agenda, das suas atitudes, das suas decisões. Uma vez que você não é 100% transparente, ninguém na verdade é 100% transparente, mas quanto mais sigilosos são os termos dos contratos, a sua estratégia, mais ferrenha, maior vai ser a competição e menor vai ser a probabilidade, isso vai prejudicar na verdade, a probabilidade de ocorrência de uma colaboração, uma cooperação no que tange preço e outras estratégias aí. Volatilidade, oscilação, risco da demanda e das condições de custo das empresas. É claro que isso daqui vai também prejudicar a coordenação das atividades, a cooperação, a colaboração, porque o mercado fica mais incerto. Então aumenta aí a incerteza para ver se houve de fato uma traição, uma não cooperação ou se foi algo inerente da volatilidade, dessa oscilação de mercado, né? E outro ponto é que essa volatilidade também aumenta o intervalo de tempo decorrente entre traição, identificação de uma traição, de um mau comportamento, de uma não cooperação, vamos dizer assim, e retaliação, punição. E quanto maior for a elasticidade preço da demanda, ou seja, quanto mais sensíveis a preço forem os consumidores, mais difícil também fica a cooperação, a colaboração, aqui falando especificamente de preço, porque se os consumidores são bastante sensíveis a preço, quando um concorrente acaba por reduzir o preço de um produto ou serviço, uma vez que esses consumidores e esses compradores são sensíveis a preço, ele vai acabar ganhando muito volume, muito market share. Então tem uma tentação maior aí dos competidores cortarem preço. O que provavelmente vai acabar acontecendo, lembra do Titsportet, olho por olho, dente por dente, é que talvez os concorrentes acompanhem esses cortes, né? E aí entra-se numa guerra de preço que de acordo com o que a gente viu, vai levar a uma situação um pouco pior para todos os competidores aí nesse mercado. fatores que podem colaborar com compromisso entre as partes, entre as empresas. Conhecimento das regras do jogo, o fundamental para você colaborar é que você conheça as regras do jogo, né? Conheça a matriz de payoff, saiba qual a estratégia dominante do seu oponente, saiba qual a sua estratégia, quais são os payoffs para tomar a melhor decisão, para sinalizar. Tentar chegar num equilíbrio com poucas rodadas, Ótimo. Chip Talk, uma conversa fiada, uma conversa antes da tomada de decisão, comunicação, histórico, reputação, histórico da gente negociando naquele mercado, competindo, vai dar uma fortíssima sinalização para onde você vai. Óbvio, número pequeno de jogadores e se eles se conhecem, facilita você coordenar as atividades, as decisões, norma e convenções sociais. Também é importante, cada vez mais importante, na verdade. Será que a minha estratégia aqui, a minha decisão a ser tomada, ela vai contra um senso comum da sociedade, do que é certo, do que é errado, certeiro? E óbvio, a dose e a severidade da punição e retaliação, quando as pessoas não colaboram. O que vai ser feito se a pessoa não colaborar? Como que isso vai retalhar? Qual que é a severidade disso para ela? Isso vai afetar também no comportamento. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, entendido qual que é a diferença e quais são as implicações de um jogo que termina um jogo finito e um jogo que não tem fim, um jogo infinito sobre o escopo de teoria dos jogos. Então, a gente viu que um jogo finito, as partes, conforme o jogo vai se aproximando do final, tendem a não conferar entre si, tendem a trapacear, buscar seus próprios interesses e não interesse coletivo. Já num jogo infinito, pelo fato das partes terem que conviver entre si infinitamente, indeterminadamente, elas tendem a adotar um comportamento mais cooperativo. Então, é isso aí. Se você gostou, deixe seu like, já ative o sininho para receber nossas notificações e siga o nosso canal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.